E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Canva. Na aula de hoje, vocês vão aprender a trabalhar com alinhamento no Canva. Quais são os recursos, as ferramentas de alinhamento e por que é útil você utilizar o alinhamento no Canva? É uma aula muito legal e simples de você entender, então fica comigo sem enrolação. Apenas um recado rápido é mencionar que isso aqui é um curso gratuito do Canva. Você vai encontrar a playlist clicando no cardzinho que vai aparecer aqui em cima, certo? O que seria o alinhamento? Eu vou colocar aqui alguns elementos no meu Canva e eu vou adicionar aqui alguns retângulos só para a gente visualizar o que seria este alinhamento que eu estou mencionando. Bom, o Canva, ele por padrão, ele te dá algumas guias de alinhamento de objetos, tá? Então, para ficar fácil de vocês enxergarem, eu vou aumentar bastante aqui este quadro. Repara para você ver que estes quadros, eles estão desalinhados, certo? Cada um está em um canto. Se eu quisesse deixar este quadro no mesmo alinhamento que o de cima, eu só tenho que arrastar ele na mesma direção e o Canva, ele te fornece umas linhas base. Está vendo essas linhas pontilhadas, olha? Então, essa linha está dizendo que ele está perfeitamente alinhado, tá? Ou se eu trouxer para cá, ele está alinhado ao canto, olha? Ou para cá, alinhado ao outro canto, aqui, alinhado ao centro. Então, essas linhas, elas vão te dar uma base de alinhamento nos objetos, tá? A mesma coisa é na horizontal, tá? Quando você está com o elemento, você consegue alinhar ele aqui, olha. No caso, ele está perfeitamente alinhado, alinhado à base, ao centro, né? Alinhado a um dos cantos, aí você consegue ter um alinhamento correto dos elementos, tá? Um outro recurso legal, olha, eu deixei estes dois quadros próximos. Eu vou trazer este outro quadro para cá. Repara para você ver que ele, quando eu aproximo, ele vai marcar para mim a exata posição entre um quadro e outro, olha. Então, ele meio que cria um pequeno imã que fixa a sua peça na posição exata, para que a sua arte fique sempre alinhada, sempre com os espaços iguais, tá? Porque isso é um dos princípios do design, de deixar as coisas alinhadas e com o mesmo espaço. Isso vai funcionar em qualquer sentido, seja vertical ou seja horizontal, tá bom? Então, o seu Canva, ele tem outros recursos úteis para o alinhamento, como é o caso, por exemplo, da margem do documento. Quando a gente vem aqui no arquivo, vem aqui em configurações de visualização, tem aqui mostrar réguas, guias e mostrar margens. Clicando em margens, repara para você ver esta linhazinha pontilhada que aparece aqui, tá? Essa margem, ela fica sempre no seu documento, ela pode ficar ativa ou escondida, mas ela sempre está aqui. Você pode ver, por exemplo, vindo aqui, eu vou apagar, né? Vou esconder essa margem e quando eu trago um quadro no alinhamento da margem, repara para você ver que ele aparece, olha. Ela fica ativa para a gente conseguir enxergar onde está a margem. Então, a gente sabe onde está a margem, mesmo sem precisar ativar ela, você consegue adicionar ali a margem. Você vindo aqui e ativando ela, para ficar mais fácil de você visualizar, você pode trabalhar com ela ativa sem problema nenhum, tá? E mesmo na exportação, você pode exportar que essa margem, ela não sai. Este pequeno pontilhado aqui, ele é só uma referência para que você saiba onde é a margem do documento. Então, assim você tem o alinhamento perfeito aí na margem do seu objeto, tá bom? Seguindo essas guias, né? Além disso, né? Para ajudar, eu acabei de mencionar a palavra guia, você tem as linhas guias, né? As linhas guias, elas vão servir para você colocar os elementos todos no mesmo alinhamento, né? Então, se você está trabalhando aí com quadros, com imagens ou com texto, não importa o que for, né? Eles vão ser fixos a uma linha guia quando você tem uma linha como base. Você pode puxar linhas das réguas do seu Canva, tá? Se a sua régua não estiver ativa, você pode ativar ela facilmente apertando o Shift e o R. O Shift e o R, ele ativa ou desativa a sua régua. Ou então, né? Você vem aqui em arquivo, configurações e tem aqui mostrar réguas, tá bom? Mostrar réguas e guias, ele vai mostrar a régua. Tá? Então, é um modo de você alinhar também o seu trabalho, tá? Um outro modo de alinhar o meu trabalho, uma coisa muito legal que o Canva tem. Você pode selecionar todos os objetos, olha, eu vou selecionar todos eles, todos os três. Eu venho aqui nesses três pontinhos e você tem aqui o alinhamento, tá vendo? Então, o alinhamento ao centro, à esquerda, ao topo. Eu vou alinhar, eu vou deixar elas em tamanhos diferentes só para vocês enxergarem o alinhamento, tá? Então, são três peças de tamanhos diferentes. Eu clico aqui, venho aqui em alinhar, alinhar à esquerda. Então, todas elas passam a ficar alinhadas à esquerda da peça, tá? Todas as peças. A maior peça à esquerda, ela serve como referência, tá? Se eu venho aqui e vou para alinhar à direita, as peças passam a ficar alinhadas à direita. Ou então, alinhar ao centro, as peças serão alinhadas ao centro. Legal, né? Eu vou mudar elas de posição, só para vocês verem. E eu vou selecionar todas. Venho aqui novamente, alinhar. Agora eu vou alinhar ao topo. Então, agora a configuração passa a ser horizontal, né? Ele está alinhando as peças ao topo. Vindo aqui, eu vou alinhar as peças à base ou embaixo. Então, elas passam a ser alinhadas na parte de baixo. Ou então, você alinhar elas ao centro do modo horizontal, né? Então, horizontalmente elas estão no centro. Legal, né? Quer ver um outro recurso legal? Por exemplo, eu tenho as minhas peças aqui. Elas estão separadas. Eu vou deixar peças do mesmo tamanho, tá? Vou fazer outras cópias aqui dessa peça. Simplesmente apertando a tecla Alt, você consegue criar cópias variadas. Então, eu tenho aqui essas peças. Olha, eu vou selecionar todas elas. Vou vir aqui no alinhamento. Vou pedir para que o alinhamento fique ao centro. Então, todas elas ficaram centralizadas, tá? Mas separe para você ver que elas estão em espaços diferentes. Você pode vir aqui também, vir aqui no espaço equilibrado e equidistante. Você vai deixar elas todas alinhadas no espaço equivalente entre elas, tá? Então, ele usa a porcentagem de espaço que havia dentro das suas peças para distribuí-las de modo exato aqui dentro, tá bom? E todos esses recursos aí de distribuição, de alinhamento e tudo mais vai ser muito útil para você durante a criação de suas artes. Todas essas artes que vocês estão vendo aqui, que foram feitas por profissionais, elas estão alinhadas, elas seguem esse padrão de alinhamento. Se eu vou deixar, por exemplo, aqui uma linha guia para vocês verem, olha. É para vocês verem que todas as informações da arte, elas ficam seguindo a mesma linha de alinhamento, tá? Eu vou abrir uma nova página para vocês verem. Vou pegar essa outra arte aqui, repara nessa outra arte para você ver, vou tirar a linha guia dela. Ela tem um alinhamento diferenciado, mas algumas partes dela respeitam o mesmo alinhamento. E isso vai servir para qualquer tipo de arte aqui do Canva. Por isso que é importante que você, quando for fazer as suas artes aqui no Canva, preste bastante atenção no alinhamento das peças e também na distribuição delas. Eu vou mostrar para você aqui um erro que essa arte tem, tá? Que o designer que fez ela não prestou atenção, tá? Repara para você ver que essa peça aqui, ela tem um erro. Eu acabei de observar este erro aqui. Não sei se vocês notaram, olha. Repara para vocês verem que o espaço entre as peças está diferente, olha. Aqui o nome do doutor Acaba tem um espaço. O nome do doutor Acaba tem um espaço diferente aqui. Então, como que a gente poderia solucionar isso já aplicando o que a gente aprendeu nessa aula? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou bloquear essa peça para que essa peça não atrapalhe o nosso trabalho. Vou bloquear ela. Agora, eu vou selecionar esses elementos todos, agrupar eles, tá? Então, eu agrupei este grupo de elementos. Vou selecionar este outro grupo de elementos. E vou agrupar eles, tá? Vou selecionar este terceiro grupo de elementos. E vou agrupar eles. Aí, eu seleciono os três grupos. E aqui, clicando nessa setinha, no espaçamento equilibrado, eu deixo o espaçamento vertical igual. Tá? Então, olha. Agora, ele está perfeitamente distribuído entre os espaços. E o alinhamento, né? Ele está correto já. Mas se não estivesse, você poderia... Vamos supor que estivesse um pouco fora, né? Você poderia selecionar ele todo, vir aqui e mudar o alinhamento todo para a esquerda. E o espaço, no caso, eu vou refazer aqui. Ele já está perfeitamente igual, né? Então, por isso que eu não tenho opção. Então, todas as artes que você encontra aqui no Canva, mesmo as artes profissionais que você vai ajustar, né? Faça essa verificação para ver se está tudo alinhadinho, se está tudo correto, né? E um outro erro de alinhamento que essa arte aqui tem é aqui embaixo, nessa informação inferior. Repara para você ver que este endereço, ele está desalinhado a esta informação, tá? Então, no design, seria mais correto se as peças estivessem alinhadas. Então, trazendo para baixo, olha. Repara para você ver que a linha guia, né? Essa marcação do Canva já mostra para mim ali qual que é o alinhamento correto. Então, este é o alinhamento correto da minha arte, tá? Ela poderia estar alinhada também a parte final aqui dessas peças, tá? Então, para isso, eu vou diminuir aqui a caixa de texto e vou trazer bem para cá, assim, para que ele fique no mesmo alinhamento. Agora sim, a minha peça está perfeitamente alinhada, né? Ela estaria mais corretamente alinhada ainda se os elementos estivessem seguindo a margem da página. Está vendo que a margem da página, eles estão saindo para baixo da margem? Se eu trouxer para cima aqui e alinhar eles perfeitamente à margem, agora sim, né? Porém, repara para você ver que os meus elementos, eles estão muito perto, muito próximos aqui, né? Você poderia solucionar isso diminuindo um pouco aí os seus elementos, né? E daí você tem uma arte mais distribuída, melhor distribuída com os elementos. Então, são vários detalhes que você vai aprendendo com o tempo aqui no Canva para deixar suas artes mais harmônicas e respeitando aí os fundamentos do design. Se você quer aprender os fundamentos do design e outras dicas como esta, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem aulas assim e vão ter aulas mais profundas daqui para frente no nosso curso de Canva. E uma dica extra para vocês aqui é esse treinamento de Canva que você vai aprender dentro de 20 módulos aí a trabalhar com o Canva de modo detalhado, trabalhar com textos, com imagens, criar logotipos, criar e-books, criar artes aí para Facebook, para Instagram, para YouTube e diversas outras coisas legais no Canva aí dentro dos módulos para que você se torne um profissional na área, tá bom? Dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou, dá um joinha neste vídeo porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal e eu vou deixar para vocês aqui na tela recomendação de vídeos como por exemplo o nosso curso de Canva que está aqui na esquerda com todas as aulas dele já gravadas, nosso curso de Corel Draw e outros links que eu tenho certeza que você vai gostar. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!